E aí DJ Igor Música, aqui é o MC Felipe, e aqui MC Dennis, solta o pancadão moleque Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, mal começo, eu chego ao fim Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, mal começo, eu chego ao fim Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, eles no meio, eu chego ao fim Não sei o que acontece, com a nova geração A cada dia que passa, se forma mais um ladrão Seu caderno da escola se transformou em oitão Seu lápis e borracha, mas parece munição Não se preocupe, amigo, que é trabalhador Porque Deus está na frente, confie no Senhor Pois, no livro da vida, cada um tem sua história Um destino traçado, já já chega a sua vitória É só um conselho, amigo, eu prego pra você Procura a luz na escuridão pra não se arrepender Jesus está voltando, essa é que é a verdade Paz a fazer o bem, senão depois fica tarde Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história Mal começo, eu chego ao fim É só um juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, eles no meio, eu vi Porque tem muitos amigos que a vida já não estão Alguns presos em uma cela, outros dentro de um caixão Humildemente estou nesta batalha cruel Mensageiros da verdade fazendo nosso papel Tem muitos amigos meus que não enxergam a verdade Entrega tua vida para a bandidagem Não vê que assim, prejudica a todos Fazendo o mal, vendo o povo sofrer Você acha que é melhor que os outros Mas você não entende que não é melhor que ninguém Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, o mal começo chegou ao fim Eu sou o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, Felipe Dênis canta assim Deus é o juiz Deus é o juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, o mal começo chegou ao fim Deus é o juiz dos juízes, quem vai dar condenação? Se você tá no pecado, ajoelhe pra só perdão Mas o que vou fazer, se foi Deus quem quis assim? Essa é a história, eles o meu e o fim Música Música Legenda Adriana Zanotto